Cigarro de smoke do set, valeu Bagunho sem trabalho Só a seda Só quem me asseda Hoje eu não preciso de love, eu tenho lealdade aos manos E se por viar tem um little age na minha casa Sua bunda no layout, confortar eu tô fumando Um pack de escanto, barba loira tipo traga E nem eu vou te fuder de jeito, ela gozou em um minuto E ainda tem o dia inteiro, cola no estúdio E eu sei bem que eu não sou o primeiro Showder bag, copo duplo Young brasileiros, meus irmãos são puros, muito puto Planta, num cigalo tem planta A gente já fica suave se tiver xarope dentro nessa fanta Canta, faz o pique e se adianta Não colo com mano frustrado, é lata pelado e faz cara de santa Dóia cachorro de raça, traz uma bala no spam Bebendo e gastando na praça Otário pra sair no rom Por isso tem mal em todo lugar Dinheiro me faz perder conta Ela ainda se perde na conta Meu dedo tá verde goiôs E eu nunca vou pular no moche Negão não vou acender essa ponta E ela descarte tudo pronto, transando até ficar tom E eu carrego a porta 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 E eu carrego a porta